Acabei chegando em Chinatown, Beth, aqui as bolsas que você gosta, microcores, não sei o que, do Gucci, tudo original, original do Paraguai, né? Castanha fedorenta, olha o piu-piu aí, todo amarelo. Tem que comprar as frutas para mim, o café da manhã. Olha o artista de rua. Olha o artista de rua.